Música Meu balão Olá meus queridos excêntricos, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim Bem-vindos a mais um vídeo de Halloween Esse canal é o primeiro do ano E provavelmente o último Porque estamos desanimadas Por essas coisas E como eu ia numa festa de Halloween hoje Aí eu vou gravar um vlog pra vocês Eu não gravei esse arrumo comigo Mas eu tô de it, caso vocês não reconheceram Impossível não reconhecer Mas é uma maquiagem de it meio exagerada Que eu peguei uma inspiração na internet E é isso Se vocês quiserem aprender a fazer make de it É só jogar make de it no YouTube Que tem uma mistura que eu não precisava mostrar Deixa eu mostrar o pessoal pra vocês Porque tá todo mundo muito bonito Até a Jussiara que não tá de fantasia Mas tá bonito Aí Jussiara, falou oi Oi Por que você não quis se maquiar? Por que você não quis se fantasiar? Preguiça Cansado A Dani Está de coringa Olha essa jam Coringa e it Cuidado Crianças Tem palhaços demais Soco pela rua E agora Eu preciso falar esse nome Três vezes Para uma pessoa Aparecerem Porque eu não vou Perder a oportunidade Apesar de que Acho que pelo espelho Vocês estão vendo Virou Jussi Virou Jussi Virou Jussi Cadê o casaco, Karina? Volta o casaco Gente, a gente mora Numa cidade Inferno de quente Sabe? Eu tô tentando usar O mínimo possível O casaco Porque Tá quente Virou Jussi Tropical, pelo amor de Deus Mas a fantasia completa Por favor Não, sim Eu tirarei altas fotos Com a fantasia completa Olha só, gente Que foda Em algum momento Eu vou tirar Esse casaco Cuidado pra não perder Porque o casaco é meu Pode deixar E olha a Karina cabeluda Mostra o cabelão Ô cabeluda, gente Olha que tal Amor de cabelo Tá parecendo uma crente Eu vim empregar pra vocês A palavra dos mortos A igreja glorifique de pé Por favor A make A olho verde do cabelo, gente Como ela foi incriativa Porque ela não tinha spray verde Tá com glitter Eu deveria ter feito algo Parecido com glitter vermelho No meu cabelo Mas não fiz Mas, ah Foda-se Não dá pra perceber Que eu sou witch Então E Essa área aqui ainda Passando batom Desde aquela hora Pra não sujar o batom O dente de batom Gente, olha só Eu tenho um balão Olha a minha roupa Deixa eu descer Deixa eu mostrar Mais ou menos a minha roupa Eu cedo mesmo Coloquei um coturninho Olha o cura Fala aí cura Faltou fantasia Eu quero fazer duas menções honrosas Não é, Ara? Sim, Maria Desejo fazer duas menções honrosas Primeira É o meu querido professor Que me emprestou a camisa Porque eu não tinha uma camisa social branca E segunda É o nosso querido Josiel Que emprestou a gravata E eu Que emprestou E o casaco Tá cagado E fez a maquiagem E fez a maquiagem Deixa eu mostrar pra vocês a minha roupa Peguei um short vermelho Porque eu não uso saia sem short Minha mãe não tinha short branco Então ela me emprestou o vermelho A saia branca também é de mamãe A blusa branca é minha É a única peça branca que eu tenho no guarda-roupa E Karina fez os pompons pra mim Então obrigada Viu? Eu sou honrosa a Karina E o Josiel me ajudou a fazer isso aqui As fantasias tudo aqui é grupal, né? Eu queria uma luva branca Mas eu não tinha Então eu coloquei a pretinha Eu tenho meia um branco Por quê? Ah, agora o negócio me fala, caralho Não vou tirar a bota agora não E olha só meu balão na gambiarra É uma varinha Com fita crepe Pra ele ficar em pé Não vai ficar 100% não, mas Tá legal Tá legal Eu sou o It Sou o Pennywise Eu comecei a assistir O filme hoje Eu nunca tinha visto o filme do Pennywise Comecei a assistir hoje Não deu tempo de terminar Mas é um personagem bem legal Ele mata as crianças Vai, do Ceara Abre a porta do seu guarda-roupa Desesperado 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 Cadê a minha musiquinha do Virou de Luiz Pra eu entrar Que eu quero entrar com a musiquinha do Virou de Luiz Diz, achou? Eu tenho Então, gente É isso Olha, meio que vou dar um zoom aqui na make pra vocês Ficou muito boa, né? Essa sobrancelha, cara Como você consegue fazer? Toquei lápis preto Eu acho que ficou exagerado Do jeito que eu queria O It Bem exagerado A maquiagem E ficou Ficou legal Gostei Gente, manda um selfie Vou mandar um selfie Pro pessoal lá da minha escola Os alunos lá da escola Os que eles descobriram o canal E querem que a gente mande um abraço pra eles Abraço Oi, alunos do CMA Tudo bem com vocês? Eu te amo a vocês Vocês tão fofinhos Não desistam da escola Vão formar Vão ser alguém na vida Fazer mestrado Doutorado, tá? Respeitem seus professores Respeitem seus professores, queridos Entendeu? Aprenda com a titia Vão estudar, tá? Pra vocês não ficarem assim derrotados Igual a titia no sábado à noite Se vocês não respeitarem os professores Ou estudarem para as provas Eu vou puxar o seu pé de noite Olha só Eu sou o It, caralho É o amor das crianças Mentira Não dá pra ver, né? Não dá pra ver Dois Gente, eu já vivi um pouco meio misturando. Eu não posso misturar, tequila com cachaça não vai dar bom. Mentira, vai dar bom demais! Ou vai dar muito ruim ou vai dar muito bom. Vai dar muito bom, minha. Vamos pra lá. O obstinco dela, aquele gertinho lá perto do... O pantalão derreteu. Minha... Acorda, gato. Agora, menina. Também querem rolar. Daiana! Eu que maquiei as duas, Sônia, que lindo! Todo prazer! Tem cabelo duro, sarará, criouro. Não! Sarará, criouro. Sarará, criouro. Vai dar bom ar! Sarará, criouro. Sarará, criouro. Não, não, não. O que você levantou aí? Are you ready? Essa música é de vocês, cara Segura mais uma vez, vem cá É, tem que seguir assim Ô, Lu Santos, cara Dá um reto a gente agora Alô, papo e liberto Não vou trazer em vão, não A reto vai trazer na frente A reto a gente A gente vive juntos A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Outra forma de amor Ô, Lu Santos, quer voltar a noite com a gente sempre, sempre? Chega mais, hein? Chega mais, hein? Que é a dor da cega, perder E não sou a arte, vítima Da estima de teres casas Que é a dor da cega, perder E não sou a outra casa É, e meus olhos E que querem Ou se eu sou um homem Me diz você Qual é? Há eu A gente vive num outro A gente se dá bem Não desejamos A paz em que eu não acho que vai a luta E com essa dor nos superamos A paz em que eu não acho que vai a luta E com essa dor nos superamos O amor, o amor! O amor, o amor! Levanta a mão então! Deixa eu filmar vocês, deixa eu foda Na galera de Normandia a gente ama muito Amém. Amém.